Covid-19, Natchi Gomes, o forozeiro internacional, é isso aí! Coronavírus chegou, destruindo as vidas Pensando nas pessoas, jogados como descartáveis Que o coronavírus chegou, destruindo as vidas Pensando nas pessoas, jogados como descartáveis Meu irmão, não esquece de usar sabão e álcool gel A nossa vida tem valor, por isso temos que cuidar O uso das máscaras, é uma das soluções Força e coragem pra todos nós, vamos vencer essa luta! Coronavírus chegou, destruindo as vidas Pensando nas pessoas, jogados como descartáveis Que o coronavírus chegou, destruindo as vidas Pensando nas pessoas, jogados como descartáveis Essa doença não tem amor, e nem piedade Querendo destruir, querendo destruir, querendo destruir, o mundo inteiro Coronavírus chegou, destruindo as vidas Pensando nas pessoas, jogados como descartáveis Que o coronavírus chegou, destruindo as vidas Pensando nas pessoas, jogados como descartáveis